Fala povo do mato, como é que vocês estão? Bruno aqui. Hoje a gente vai contar a história dessa mulinha. Ela é uma mulinha bem cara, meu patrão pagou 7 mil reais nela. Como vocês podem ver é uma mulinha pequena, aquelas mulinhas anã. E ela tá com um machucado na perna, mas depois a gente fala sobre isso aí. Ele pagou bem caro nela, ele tinha muito ciúme, só ele andava, ou só a esposa, os netinhos. Eu trabalhei durante um bom tempo com ele e chegou um período que ele largou da mulher. Aconteceu algumas coisas e eles largaram. Eles dividiram tudo, ele tinha um poder aquisitivo até bom. Ele ficou com a chácara, com uma outra fazenda que ele tinha um pouco maior e deu algumas outras coisas pra esposa. Contudo, ele, depois de algum tempo, desacursoado com a vida, triste, começou a frequentar as currutelas, barzinho de currutela, aquela coisa toda. Quando o cara frequenta esses locais, ele, consequentemente, vai encontrar alguma mulher. E lá ele encontrou uma mulher um pouco de vida, um pouco duvidosa, se é que vocês me entendem. A mulher tinha três filhos, uma mulher morena, muito bonita, os filhos moreninhos também. Ele foi se apaixonando, levava ela sempre pra chácara, levava os meninos e aquela coisa toda. Até que ele falou, não, vem morar comigo, vem morar na chácara aqui comigo. Eu tenho um rapaz que era eu, eu tenho um rapaz que cuida aqui. Aí você vem, ele pode ficar tranquilo, que é de confiança, ele falando de mim, né? E trouxe a molecada. Moço, mas pensa numa molecada tentada. Molecada virada no Zetelo. A mulher é muito simpática, mas a molecada era terrível. Terrível, terrível. Mal conseguia trabalhar, sempre tinha que estar quase que de babá da molecada. Aí, beleza. Ficou aquela coisa toda e ele com muito ciúme dessa mula. Um dia a molecada, eu não fui trabalhar, era no domingo. E a molecada foi, pegou essa mula. Agora eu vou explicar como que ela machucou. Pegou essa mula e eles açoitavam os bichos, só essa mula que não. Eles falaram, não, vamos açoitar a mula também do padrasto. Já chamavam o véio até de padrasto, né? Pra dar uma média. E foi, pegaram a mula, montaram no pelo, saíram correndo, viraram aqueles Zetelo. E tinha uma cerca de choque lá na fazenda, na chácara, né? E que dividia os piquetes onde estavam as leiteiras. Tinha as leiteiras do lado de cá e o gado de corte pro lado de lá. E tinha essa cerca. E eles não viram a cerca, porque eram só dois fios e os postes eram bem distantes uns dos outros. E eles peitaram nessa cerca. Não se machucaram, mas a mula machucou, como vocês viram. Ela estava com um machucado ali na perna. Atingiu o boleto. A gente cuidou bastante, estava dando bicho. Por sorte, não ficou. Porque geralmente, quando machuca o boleto da pata do cavalo, fica uma bolota. E aquela bolota cria quase que um pus e fica aquilo ali pra sempre. Aquilo lá endurece e o animal não consegue andar muito bem mais. Então, por sorte, não aconteceu isso. E depois que o velho descobriu, foi uma briga do caramba. Ele até largou da mulher. Eu não ia contar que foi os meninos. Depois eu descobri que eram os meninos. Ele não sabia ainda e, infelizmente, como eu era funcionário, eu tive que contar que eram os meninos. E depois disso, infelizmente, ele largou da mulher. Mas ficou desse jeito. A mula está tudo bem hoje em dia. Ele já vendeu ela também. Já vendeu por R$8.000. Felizmente, não machucou o boleto. Vendeu até mais caro. Ele falou que nunca mais arruma mulher nenhuma com fiat tentado. Beleza? Até mais. Falou. Tchau.